Se prepare agora para um mistério que cerca a morte de uma jovem de apenas 18 anos. Ela foi encontrada sem vida, gente, dentro de um carro depois de um acidente. Só que esse caso agora teve uma reviravolta. Para a polícia, a garota foi morta antes, em um quarto de um hotel. E esse acidente teria sido forjado pelo homem que estava com ela. Estas imagens mostram o momento em que um acidente de trânsito acontece num cruzamento movimentado. A batida não parece tão violenta, mas uma jovem é retirada, morta, de um dos veículos. A família da jovem diz que ela foi morta antes pelo motorista e que o acidente foi forjado para encobrir o crime. Ela foi morta cruelmente, porque ela foi asfixiada. Esta semana, o laudo de necrópsia trouxe o resultado da causa da morte, mas o mistério ainda não terminou. Estamos na cidade de Crato, na região do Cariri, conhecida como o Oásis do Ceará. É aqui, num sítio à beira da estrada, que vive a família de Dona Francisca. Ela tem 58 anos, é viúva e criou os seis filhos sozinha. A caçula, de 18 anos, é Robéria, que todos chamam de Belinha. Aquela menina de casa. O social dela era a gente. A diversão dela era quando, no final de semana, a gente se reunia para um almoço, um jantar aqui na casa de minha mãe. Este vídeo mostra Belinha, descontraída, brincando com a mãe e as irmãs. É, rapaz. A coisa aqui na Trindade está feia. É porque no Nordeste, é por isso que se corre assim. Avaliei uma criança, uma criança que nem era ela, que era inocente. Que ela não sabia o que queria da vida, que ela só tinha 18 anos. Em plena transformação da adolescência, Belinha se encantou por um homem mais velho, Ivanildo, de 50 anos. No sertão do Cariri, o transporte para quem mora na roça é uma caminhonete adaptada que leva até 16 pessoas na carroceria. Ivanildo é dono e motorista de uma dessas caminhonetes que transporta as pessoas da zona rural para a cidade. Foi numa dessas viagens que os dois se conheceram. Ela disse, me deu o número dele, lá eu dei. Ela começou a trocar mensagens com ele, veio me relatar que tinha conhecido ele e tal. Não demorou muito para que das mensagens viesse o primeiro encontro. Ela veio, ela me relatou, disse que estava tendo um relacionamento com ele. Era o primeiro encontro dela e tudo. Por que ele? Você é jovem, você é bonita, tem todo um futuro para frente. Não perca seu tempo com ele. A família conta que depois do primeiro encontro, Belinha se isolou e durante vários dias ficou calada nos cantos sem conversar com ninguém. Até que uma semana depois, ela resolveu ir até a cidade. Na manhã de uma segunda-feira, bem cedo, ela e as irmãs vieram até a beira da estrada esperar pelo transporte. E por coincidência, acabaram indo na mesma caminhonete de Ivanildo, o homem com quem ela havia saído pela primeira vez. Quando chegaram a Crato, Belinha desceu com as irmãs. Pouco tempo depois, ela recebeu uma ligação no celular. Eu disse, ele está te ligando? Ele disse, está me ligando. Aí ela atendeu, ela disse assim, eu estou me sentindo um objeto, eu estou me sentindo usada. Se encontraram na pracinha, ele levou ela para o motel e lá o encontro foi rápido. Estas imagens exclusivas mostram o momento em que a caminhonete com Ivanildo e Belinha entra no motel, às 8h24 da manhã. A mesma câmera de segurança registra quando o carro deixa o motel, 30 minutos depois. O motorista não demonstra pressa, chega a conversar com um funcionário. Apenas 4 minutos depois, outra câmera de segurança de uma avenida movimentada de Crato registra o momento em que a caminhonete bate na lateral de uma van e se choca contra a parede de uma casa. Ivanildo desce da caminhonete sem nenhum ferimento. Primeiro, ele vai até a van para falar com o motorista. Depois, dá a volta até o lado da passageira e tira Belinha de dentro do veículo. Alguns minutos depois, o SAMU chega, mas não há tempo para socorrer Belinha. Ela é declarada morta no local do acidente. Ele não sofreu um arranhão, foi o que eu questionei na hora lá. Eu disse, como é que pode minha irmã ali deitada no chão, morta? Tu não tem um arranhão em teu corpo? E ela ali no chão? Logo após a batida, Ivanildo foi levado até a delegacia. Lá, no primeiro depoimento, ele disse que Belinha morreu por causa do acidente, quando a caminhonete bateu na parede. Que o acidente foi fatal e que ela acabou falecendo lá. De acordo com a delegada, Ivanildo disse também que perdeu o controle da caminhonete por falta de freios. O lugar onde a caminhonete bateu fica numa avenida movimentada, que dá acesso ao centro da cidade. É um cruzamento bem sinalizado, onde raramente acontecem acidentes. Mas o que chamou a atenção da polícia foram outros detalhes, indicando que o acidente poderia ter sido provocado intencionalmente, na tentativa de ocultar um crime de homicídio. As suspeitas aumentaram quando o primeiro laudo da necrópsia foi divulgado. O laudo diz que a jovem não tinha nenhum trauma decorrente do impacto. Conclui também, a causa da morte é indeterminada. Ivanildo foi chamado para prestar um novo depoimento. É quando ele muda algumas versões. Que a jovem, durante a relação sexual, teve um mal súbito. E aí ele, na mesma hora, tratou de ainda dar um banho nessa vítima e socorrê-la até o hospital. Como o primeiro laudo era provisório, foi feito um novo estudo pelos legistas. A espera da família de Belinha por respostas foi bastante longa. Durou quatro meses, até que esta semana, o Instituto Médico Legal de Fortaleza divulgou o laudo com a causa da morte. O resultado é conclusivo. A jovem não morreu por causa do acidente, nem teve mal súbito. O laudo diz que Belinha foi morta por asfixia. Com o resultado, a polícia pediu a prisão temporária de Ivanildo. Imediatamente eu vi que tratava-se de um feminicídio, que ela havia sido morta, assassinada. Preso, Ivanildo nega todas as acusações. Ele afirma que é inocente e que a jovem teve um mal súbito quando os dois estavam no motel. Ele relata que nunca teve nenhum tipo de discussão com ela, nem mesmo agressão verbal. Mas infelizmente, do ato sexual, ela acabou por sentir mal e ele tentou ajudá-la dessa maneira. De imediato, ele tentou levá-la ao hospital. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens que mostram outro ângulo momentos antes do acidente. A caminhonete desce a avenida e parece desgovernada. Por pouco, não atropela um casal numa motocicleta e quase bate no carro da frente. No cruzamento, atinge a van. A imagem levanta a hipótese da caminhonete estar sem freios. Nesse caso, o acidente não teria sido forjado. A perícia no veículo poderia responder essa pergunta. Mas quatro meses depois, a caminhonete ainda não passou pelos peritos. E outras perguntas ainda ficam no ar. Belinha já estaria morta no momento do acidente? E o que provocou a morte dela? Você percebe que ele usou de um meio que ficou impossível da vítima se defender, né? Um crime que estava só ele e ela dentro de um quarto. Não foi coletado, na verdade, nenhum material genético das úmias dela. O que sugere que uma vítima, uma suposta vítima que está sendo asfixiada, né? Ela vai ali tentar se defender, vai entrar numa luta corporal, né? Por enquanto, a única certeza nessa história é a dor da família de Belinha. A caçula de seis irmãos que ainda tinha muitos planos pela frente. Tanto que depois que ela morreu, a gente ajeitando as coisas dela, a gente achou uma listinha. Que ela tinha vários projetos de vida. Ela estava com muitos planos. Ela estava com muitos sonhos. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Tchau.